Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Dicas e Variedades com Roberto Lima trazendo para vocês mais um conteúdo Pessoal, no vídeo anterior eu gravei fazendo um doce de caju caseiro, né? Para muitas pessoas foi novidade, mas para muitas pessoas já conhecia Então hoje eu vou trazer para vocês o doce de banana Eu vou explicar aqui passo a passo como é que eu vou fazer e o que eu vou utilizar É simples, pessoal, mas é prático de fazer Espero que vocês gostem Quem não foi inscrito aqui no meu canal, que caiu aqui de paraquedas Se puder estar se inscrevendo, deixando o like, compartilhando o vídeo Eu agradeço que Deus abençoe cada um Deus no comando de tudo, pessoal Primeiro, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês A banana já está toda em rodelas que eu parto Eu gosto de fazer nesse modelo aí Tem pessoas que passam no liquidificador, mas eu não gosto, eu faço assim Aqui é a banana, viu? Eu não sei se vocês conhecem, essa banana chama-se banana babona, né? Aqui a gente chama assim, eu não sei vocês Aqui, pessoal, eu vou ter o leite, ó Eu vou utilizar, que eu vou utilizar leite também Para dar mais sabor ao doce E tem o açúcar, né? Primeiro, pessoal, eu vou estar colocando a banana, né? Aqui, ó Não é só eu só que eu estou gravando Eu tenho mais dificuldade para estar colocando, mas dá certo Ó, pessoal Coloquei, né? A banana na panela Agora, pessoal, eu vou estar colocando o leite Ó Um copo de leite Depois eu vou complementar com aquele outro E agora eu vou vir com o açúcar Pronto, coloquei o açúcar Agora, pessoal, eu vou colocar mais outro copo de leite, ó No caso, foi dois copos de leite E agora eu vou colocar mais outra porção de açúcar, ó Pronto, pessoal Feito isso Eu vou agora deixar, né? O doce no fogo Vou contar os minutos Para depois, quando eu vim finalizar com vocês A gente saber, né? A quantidade de minutos ou horas Que ele durar para ficar pronto Vou mexer aqui para vocês verem, pessoal E depois eu vou trazer a consistência dele Para vocês verem como o doce ficou Lembrando, pessoal, esse é o doce caseiro Que é preparado em casa, né? Bom, pessoal, quando eu finalizar ele Eu vou trazer aqui para vocês verem, tá bom? Aí eu vou trazer aqui para vocês, tá vendo? Ele finalizado Então, pessoal, aqui, né? Está o doce finalizado Ele ficou um pouco parecido com o doce de caju Só que vocês viram que o doce de caju Ele ficou em pedaços, né? E esse não Ele ficou um doce lisinho, tá vendo? Por que, pessoal? Que ele ficou assim Eu parti em rodelas Mas, para finalizar Após ele cozido, né? A banana cozida Eu passei no liquidificador, entendeu? Eu não passo ela assim Que a gente vai colocar para ferver, não Eu faço o primeiro fervo, né? Depois eu vou e faço para ficar nessa consistência Passo no liquidificador Aqui está, pessoal O doce de banana, ó Aqui só é deixar ele esfriar Colocar na geladeira, né? Para a gente poder consumir É o doce de banana com leite Eu usei leite, então ele tem os dois gostos Doce de doce de banana com leite Olha, pessoal, como ficou lindo, ó Aqui só é esperar Que ele vai finalizar, né? Aí eu já apago o fogo Pessoal, quem gostou do conteúdo Do vídeo, deixa o like Tá bom? Se inscreva no canal Para fortalecer Para ajudar E fiquem todos com Deus Que Deus abençoe E todos na Santa Paz E todos novos E todos novos Que Deus abençoe E todos na Santa Paz E todos novos Que Deus abençoe E todos nós